Sinceramente, eu espero estar errado, espero estar cuspindo para o alto, entendeu? Sobre essa situação aqui que está acontecendo e, bem, enfim, é isso mesmo que vocês viram no título. Se a Sony mentiu, e provavelmente ela pode ter mentido, porque nesse momento, até o momento que eu estou gravando o vídeo, que é 10 da manhã, a Sony não se pronunciou e quem tenta comprar conteúdo no PS Vita, depara-se com a mensagem seguinte. Erro. Não há conteúdos à venda. É, pessoal. Usuários reportam um erro NP 8099-6 na loja do console portátil. Bom, para quem não sabe, vou dar uma pequena contextualizada, né? O que acontece? Há algum tempo atrás, a Sony anunciou que iria fechar a loja do PSP, PS Vita e do PlayStation 3. A galera caiu em peso. Inclusive, eu aqui critiquei muito, né? Porque eu ainda sou dono de um PlayStation 3, apesar de não ter mais um PlayStation Vita, né? Eu usava muito o Vita e fiquei muito revoltado, porque o PS Vita tinha um sistema de palha e você podia fazer palha com a galera do PlayStation 4 também. Isso, para mim, era muito útil. Só que a Sony, simplesmente, quando ela removeu e você só conseguia depois fazer palha com outra pessoa do Vita, para mim, praticamente, o console ficou inútil. Eu fui vender e não tinha por que ficar com o aparelho. Mas, ainda assim, tem muitas pessoas que usam o PS Vita, de forma legal, né? Sem ser desbloqueado. Então, o que acontece? Eles iam fechar essa loja, a galera caiu em peso. Tinha pessoas defendendo que ela deveria fechar, porque eram lojas de jogos velhos. Não fazia nenhum sentido ela manter, mas são as mesmas pessoas que estão lá. Uhul! PlayStation Deluxe! Premium! Infinitamente melhor que o Game Pass! Ó, não pode não, hein? Ó, fica quietinho aí, entendeu? Vocês fiquem bem quietinho aí, tá? Mas vamos ver a matéria aqui. A PS Stop, a PS Vita, parece que está quebrada no momento. De acordo com o site Punch Square e com diversos relatos online, o sistema da loja virtual no console portátil apresenta um erro. NP8099-6 que diz Este conteúdo não pode estar à venda ou não estar mais à venda. Por enquanto, os usuários do Vita ainda conseguem acessar a lista de downloads. Já pensou? Se não conseguissem? E diversas outras partes da Prestige Stock funcionam normalmente. Entretanto, os internautas parecem estar preocupados. O Megatread se encontra aberto no Reddit e é só uma pessoa afirma que está tudo normal. É! Assim, pessoal, vamos lá. Como eu disse, apesar de no título eu estar afirmando, mas eu espero estar errado sobre essa situação. Eu espero realmente estar errado, espero estar cuspindo para o alto. Eu acredito eu, tá? Não é que passando pano, porque vocês sabem que eu não passo pano para a Sony. Entendeu? Para nenhuma empresa. Eu sou consumidor e eu falo pensando como consumidor. Não necessariamente para agradar a galera que acompanha o canal aqui de Playstation. Não é assim. Entendeu? Então, eu falo de consumidor para consumidor. Eu tenho uma conclusão. Eu acho, tá? Que pela Sony está fazendo essas mudanças, adicionando os novos serviços da Playstation Plus, o Extra, o Deluxe, adicionando jogos de Playstation 1, PSP, enfim. Eu acredito que todas essas mudanças que ela esteja fazendo, o fato também dela sem aviso, bloquear a renovação, esse tipo de coisa que a Sony faz, eu acredito que possa ser apenas um erro. Eu acredito que ela possa não estar fechando a loja sem aviso. Porque ela não é maluca se ela fizer isso. Ela vai passar por uma... Cara, internet de peso, por mais que seja o Vita, o console mais fracassado que a Sony teve em toda a sua vida, eu digo comercialmente, falando, o aparelho em si é incrível. Mas comercialmente ele foi um fracasso total. O maior fracasso. Então, eu acredito eu que seja um erro. Tá? Um erro. Vamos continuar aqui. Até o momento a Sony não se pronunciou oficialmente. Uau! Novidade. Vale lembrar que em março de 2021, a empresa japonesa anunciou o encerramento das atividades da Projeto Hostal do PS3 e do PS Vita e do PSP. No caso do PSP, ela levou pra frente e foi. Mas do PS Vita e do PS3, ela disse que manteria. E não deu data pra fechar. No entanto, por causa da repercussão negativa, a companhia voltou atrás e desistiu de fechar as lojas. É, ué! Cara, é o que eu falo. Eu falo. Essa coisa de achar que o futuro é digital. O futuro pra mim, apesar de que, sim, pela questão de ser cômodo, pela facilidade de não ter que ficar esperando um produto físico chegar, não ter que ir na loja e comprar. Ficou muito cômodo, muito uma coisa preguiçosa hoje em dia. Você chega aqui, adiciona o conteúdo, passa ali o cartão ou um gift card, que você compra também. Não precisa ir nem mais nas lojas comprar gift card. Você compra aí pelas lojas virtuais, manda o código, com o valor que você pediu. Então adiciona aqui, compra, acabou, rápido, prático. Entendeu? Só que essa questão de tudo ser digital, cara, eu falo, por mais que a minha biblioteca seja, sei lá, acho que 90% digital, mas, sinceramente, são esses tipos de coisa que me assustam. Esse tipo de coisa é um problema. Simplesmente o cara vai lá, fecha a loja, você não tem mais como comprar nada. Entendeu? Fechou os servidores, você não joga mais online. Entendeu? E se acontecer ainda dele simplesmente cismar de fechar tudo do Vita, por exemplo, e você nem ter mais acesso aos jogos que você comprou. Olha o absurdo. Entendeu? A gente não pode descartar essa possibilidade. Tudo bem, o jogo fica atrelado à conta. Diferente da Nintendo, que tipo... Meu irmão, vamos fechar aqui. A loja do Wii. Quem comprou, quem está no HD, joga. Quem perdeu o HD, perdeu o jogo, perdeu lá, seja, 200, 300 reais, 250, que pagou, 100 reais. São essas coisas que me assustam. Esse é o futuro. Esse é o nosso futuro. Um de qualquer errinho que dá nos servidores da empresa, seja Microsoft, Sony, Nintendo. Um errinho que seja, você não tem acesso a nenhum jogo digital que você comprou. Por exemplo, vamos imaginar que a Sony, Microsoft... A Microsoft já aconteceu uma vez aí, hein? Lembra quando a Microsoft ficou horas e horas fora do ar? O DK fez um vídeo revoltado. Você não conseguia acessar nenhum jogo que estavam instalados no seu videogame. Nenhum jogo que era 100% offline. Esse é o mundo digital. Ó. Tudo conectado. Muito legal. Tudo conectado. Tudo uma maravilha. Entendeu? Então, caras, olha. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu espero que seja só um... Um problema, porque ela tá mexendo. Realmente ela tá mexendo aí na PlayStation Store. E isso também afeta todas as outras. Que é tudo praticamente interligado. Espero que seja isso. E eu espero que, mais uma vez, Aquele pessoal, né? Que criticou. Que ficou criticando os meus vídeos. Ah, pô. Fica aí. Jogo velho. Quem é que quer jogo velho? É quem quer jogo velho aí agora, né? Quem quer jogar PlayStation 1 no seu PlayStation 5 aí? E ficar falando que a PlayStation Deluxe humilha o Game Pass. Né? Não é isso? Ah, é muito legal, né? Ah, sei. Entendi. Na hora de criticar é fácil. É tudo uma maravilha. Né? Mas depois que a Sony confirmou aí a nova PlayStation Plus... Meu Deus! PlayStation 1! PlayStation 2! PSP! Cara! Meu Deus! Vou poder jogar no meu PlayStation 5! Chupa cachistas! Aí não dá, né? Aí não dá. Eu... 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 Eu quero que a loja permaneça aberta. É infinito, irmão. Isso ali, você só manter ela aberta... Beleza! Eu acredito ali que pra você manter os jogos à venda, a empresa, a dona, ela precisa pagar. Provavelmente, por exemplo, quando... Vamos imaginar que o Dark Souls seja removido aqui da loja da PlayStation Store. Vai ser culpa da Sony? Talvez não. Talvez a Bandai não quisesse renovar, não quisesse fazer uma renovação. Deve ter alguma coisa contratual lá de manter o jogo na loja, porque ela deve pagar alguma coisa pra Sony pra ter o jogo disponível à venda na sua loja. Mas, simplesmente, a Sony é obrigada a retirar. Eu acho que, basicamente, o que acontece nesses consoles, principalmente, mais velhos, seja isso. Bom, acredito eu que seja isso. Essa conclusão que eu chego não é uma passada de plano, é uma realidade. Enfim, pessoal. A única coisa que eu peço... Vamos imaginar que isso aqui, de fato, aconteça. E que não seja mais possível comprar jogos na loja do PS Vita. Que, ao menos, obviamente, ela respeite os consumidores que compraram os jogos. E que fique ali permanente, pelo menos, o acesso aos downloads. Pelo menos isso, acredito que não deva ser nada absurdo ela manter um servidor ligado apenas para as pessoas fazerem download daquilo que elas compraram direito do consumidor. É isso, pessoal. É aquilo, né? Notícia boa, notícia ruim. Acontece. É normal. Enfim, pessoal. O único problema disso, o problema das mídias digitais, é isso. Chega um período que... Como é que eu posso dizer? As vendas digitais hoje, elas são muito mais... Elas são muito maiores do que as vendas de mídia física. Na maioria dos jogos. Não vou dizer que são todos. E quando acontece esse tipo de coisa, de você não ter mais acesso aos jogos digitais. Principalmente aqueles jogos mais obscuros, que quase não vendeu muita coisa. Irmão, os cartuchos do PS Vita, e que, para quem não sabe, ele é um cartucho, vai disparar as vendas. Já são caros por natureza. E você só podendo achar físico, caso seja concretizado realmente que a loja feche, você não consiga mais comprar, Meu amigo, jogos físicos do Vita vai disparar. Pode ter certeza. Você pode... Repara. Jogos de Playstation 3 que você... Por exemplo, o Dead Space. O Dead Space 1 é vendido em uma média, quando eu acho a venda, 80 reais, 100 reais. Mas ele está disponível na loja do Playstation 3 para comprar. Veja que o dia que o Dead Space for removido da loja do Playstation 3, meu amigo, A mídia física do Dead Space vai disparar, como aconteceu com a maioria dos jogos de Playstation 3, Que você não tem como mais comprar na Playstation Store. Esse é o grande problema também que eu queria trazer aqui para vocês antes de encerrar o vídeo. Enfim, deixa a tua opinião. Você ainda tem PS Vita? Se você tiver, comenta aí embaixo, deixa a tua opinião sobre o que você acha disso, Sobre o futuro, o mundo digital, né? E sobre essas hipocrisias que acontecem aí à torta e à direita. Eu não podia reclamar, era jogos velhos, por que vai manter jogos velhos? É lixo, ninguém mais joga, mas está aí comemorando a Playstation Plus Deluxe. Você vai jogar Playstation 1? Enfim, comenta aí embaixo o que você acha disso aí também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis.